O Gênei 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 Isso não acontece, eu não quero ir embora. Isso nunca acontece. Isso nunca acontece. Isso nunca acontece. Então, a bright price, o Contourer 1, é R$30,000, que é R$100,00. Você não usa a lexão. 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 Você pode abrir sua lexão. Você sandou a lexão. Ele vai para vocês. Vamos se pedirem para vocês. Vamos lá. Vamos lá. O que você está? Eu estou dizendo, O que é isso? Amém. 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 Ok 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 Well Oh Oh O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?